Mocinha, vem aqui, por favor. Oi, moça. Será que você poderia ir ali comprar uma marmita pra mim? É porque eu tô com um probleminha na coluna e eu não tô dando conta. Será que você faria esse favor pra mim? Claro, moça. Eu volto já. Aqui, moça, sua marmita e seu troco. Ai, mocinha, muito obrigada. Mas é porque meus amigos acabaram de me ligar e eu vou ter que sair. Pode ficar com a marmita pra você e com o troco, tá bom? Nossa, moça, muito obrigada. Tchau. Pai, olha só o que a moça me deu. Ela me deu uma marmita e um troco. Vai dar pra gente comprar comida pra amanhã. Nossa, filha, que bom. Pai, eu tô com muita fome. Eu sei, filha. O papai tá aqui tentando conseguir um dinheiro. Eu já liguei pra alguns amigos aqui. Eu tenho fé que eu vou conseguir dinheiro pra gente almoçar, filha. Tenham só mais um pouco de paciência, tá bom? Tá bom, papai. Eita, quanta comida e tá fresquinha. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de ajudar o próximo, ajudem. Vocês não sabem o bem que vocês fazem. Se você concorda, deixe aí nos comentários.